Não diga não posso Que não vai conseguir Que tudo acabou Que o sonho já passou Que o mundo vai desistir Porque você não se agrada De tal decisão Você é preciso Deus está contigo E estendendo a mão Não fique desse jeito Com essa angústia no seu peito Eu não quero te ver assim Você não foi derrotado Nem por ele desprezado Pode a mãe se esquecer Do filho que viu nascer E o sol do céu cair Nem que o mundo vire abenço Nem que o fim seja o começo Nem você Deus não vai desistir Vencer é preciso É só prosseguir Deus está contigo É por isso que eu me digo Você vai conseguir Vencer é preciso Oh Oh